Se honrares a Deus, ele recompensar terá, Josué, que levou os israelitas a possuir a terra prometida, também reclamou a sua parte pessoal da herança, os israelitas concederam-lhe o merecido direito de comemorar a fidelidade de Deus. Na verdade, Josué tinha demonstrado uma coragem notável ao longo do seu mandato, e mesmo antes de assumir o seu papel de liderança. Como espião, Josué juntou-se a Caleb no deserto para afirmar as promessas de Deus e enfatizou a sua capacidade de possuir a terra prometida. Outros espiões recusaram-se a exercer a sua fé. A Escritura relatou como Josué foi recompensado por sua fidelidade, quando eles, israelitas, acabaram com a divisão da terra em herança de acordo com as suas fronteiras, os filhos de Israel deram uma herança entre eles a Josué, filho de Freira. Segundo a palavra do Senhor deram-lhe a cidade que ele pediu, Timnath será nas montanhas de Efraim, e ele construiu a cidade e habitou nela, Josué 19, 49, 50, lição. Deus honrará e abençoará as pessoas que percorrem mais quilómetros para glorificar o seu nome. Os seus esforços não ficarão sem recompensa, mas serão compensados por todas as suas atividades. Assim, os crentes são encorajados a defender Deus e a defender o seu interesse em qualquer capacidade que tenham. Os cristãos não devem ser complacentes com os serviços rotineiros. Também não devemos celebrar nenhuma opinião e ou práticas que contradigam o interesse de Deus. Os crentes devem defender a Deus e pregar o Evangelho sem preconceitos e disciplinados. Devemos exercer características piadosas que beneficiem outras pessoas e as motivem a se aproximar de Deus. Na verdade, Deus sabe como recompensar crianças obedientes e recompensará todo o esforço fiel que lhe oferecemos. Deus tem provado ser fiel ao longo da história. Ele tem recompensado as pessoas durante o tempo da Bíblia e ele ainda fará a mesma coisa nos nossos dias. O mesmo Deus que honrou Josué e Caleb pelos seus piadosos esforços recompensará cada crente que se levanta para defender os seus interesses nos nossos dias. Oração, caro Senhor, por favor, ajude-me a viver uma vida dedicada diante de Ti. Para que eu possa receber os Teus extraordinários benefícios. Ajuda-me a defender a justiça e os Teus interesses sempre, mesmo quando não é conveniente. Que a minha vida seja coerente com os princípios bíblicos para honrar o Teu nome. Sei que certamente recompensarás as pessoas que te servem fielmente, por isso, peço-te que me recompenses, por favor. Abençoa-me para além da minha imaginação e deixa que o meu cálice de bondade seja atropelado. Deixai o meu testemunho da Vossa bondade permanecer a partir de agora. E para sempre mais. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.